Olá, um salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bari começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, já estou de volta aqui na oficina, né? Tô bem cansado ainda, viajei a noite inteira de ônibus, sentei na última poltrona, que negócio balançava demais, sem contar que eu ficava ouvindo barulho do motor, sei lá que diabo tinha uma lá que fazia um arranjinho do caramba, então praticamente não consegui dormir, tô com esse zóio cansado aqui, mas é isso aí. Tamo de volta, muita coisa aconteceu nesse final de semana, quero contar um pouquinho pra vocês aí, como é que foi essa experiência de ser comentarista do campeonato e o que que a gente mudou, o que que a gente vai tentar fazer daqui pra frente. Vamos lá, vamos entrar aqui no escritório, porque aqui tem ar-condicionado, né mano? Eu vou falar pra vocês, tá calor demais, mano, tá maluco. Lá em São Paulo tava quente, mas aqui na minha cidade não tá perdendo nada, hein, muito calor. Ai, ai, ai. Galera, final de semana foi muito legal, pra quem acompanhou aí. Enfim, deixe seus comentários aí, como vocês acham aí que eu me saí como comentarista. Eu vou falar pra vocês, gostei da experiência, apesar de todos os perrengues que a gente passou, vocês viram, né? Principalmente na live de sábado. De domingo deu tudo certo, mas sábado nas batalhas da Light, rapaz do céu, caí a internet. Tivemos problema com energia, com internet também, assim. Enfim, equipe técnica, cara, fez tudo que podia, mas infelizmente, essa questão da mudança do local, assim, de forma tão repentina, gerou bastante transtorno, né? Mas a organização deu o seu máximo, justamente pra que não fosse necessário cancelar a etapa, né? Então, conseguiram um local novo, as pressas, assim, enfim. Apesar de toda a correria, eu acho que o resultado do final de semana foi muito bacana. No domingo, o evento ocorreu sem problemas. Deu um probleminha ali de atraso por causa da chuva, né? O tempo não colaborou tanto, mas depois, na hora que começou, até o final, sem problemas. Bem, o que eu achei sendo comentarista? Galera, eu gostei muito da experiência, acho muito bacana, acho que eu posso agregar muito pro pessoal que tá assistindo, né? Fazendo análises mais técnicas, digamos assim, né? Uma coisa que eu gosto, vocês sabem. Mas a experiência de estar no campeonato, vendo todo mundo andar, vendo os amigos ali, né? Podendo participar e a gente ficando de fora, é uma coisa que eu não gostei nada, rapaziada. Foi muito depressivo, falar bem a verdade pra vocês. E muito provavelmente, eu não vou voltar a ser comentarista justamente por causa dessa situação. Não por causa que eu não goste da função em si, mas pela situação de estar lá. Então, assim, conversando com muitas pessoas, com muitos pilotos, todo mundo me perguntando, inclusive os fãs que estavam lá. Pô, Bruno, por que que não vai andar? Vamos andar? A gente vai fazer um esforço imenso, pessoal, pra estar participando da etapa do MagSpace e, obviamente, tentar fazer o campeonato. Eu percebi que, realmente, cara, é o que eu amo, não adianta, eu gosto de fazer. É, minha vida hoje gira em torno disso e, enfim. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão pra levar um susto, acordar e correr atrás do que a gente realmente quer, né, galera? Então, assim, a analogia que eu fiz, né, é quando você termina com uma namorada e continua frequentando o mesmo lugar que ela. Ou você volta de vez, ou você começa a frequentar outros lugares. É mais ou menos isso que aconteceu comigo. Não tem como eu continuar indo se eu não for pra participar. Então, assim, pessoal, eu vou pedir muita ajuda de vocês. Estou bolando algumas coisas pra tornar isso possível, pra gente estar conseguindo competir. Eu quero fazer uma rifa com peças que eu tenho aqui. Enfim, eu quero rifar algumas coisas. Nada de valor muito alto, tá, pessoal? Não vou querer rifar carro igual a galera faz. Não, eu quero rifar algumas coisas minhas, pessoais, que tenham valor sentimental, que, na verdade, vai ser algo simbólico pra gente conseguir arrecadar fundos aí, pra gente poder estar participando da próxima etapa. E, enfim, quanto com a ajuda de vocês aí, eu vou estar postando alguma coisa em breve. Mas, essa aqui é a verdade. Galera, hoje, então, a gente já começa montando um plano de ação pra gente poder participar. Porque, obviamente, a questão financeira tá relacionada. Mas, se a gente não começar agora, depois a gente não vai ter tempo. Então, independente se eu vou conseguir ou não, eu já preciso começar a me mexer. O 350Z, pessoal, vou mostrar pra vocês, ele tá quase pronto. Pequenos detalhes. Mas, eu já gostaria de ir pra essa próxima etapa com a roupa nova, né? Plotagem nova. Então, a gente vai fazer algumas modificações estéticas. Quero também fazer a apresentação dessa nova plotagem. Na mesma pegada, igual a gente fez em 2022. É, em 2022, quando a gente apresentou os carros da equipe da Pino Store, que tava eu, o Juninho, o Cabeça, o Jorge. A gente fez uma transmissão ao vivo. Eu quero fazer algo nesse naipe, só que mais sofisticado. Algo bem profissional. Como, por exemplo, os carros de Fórmula 1, onde todas as categorias de automobilismo lá no exterior fazem. É, uma apresentação bacana, fazer com convidados e tudo mais. Essa apresentação, eu tô pensando em fazer dia 11 do 4, 11 de abril. Então, a gente tem um mês pra finalizar tudo. E, pra deixar o carro todo pronto, dia 16, que é quando a gente carrega. Então, a gente tem um pouquinho mais de um mês pra trabalhar dois. Já imprimi aqui o nosso cronograma. E agora, eu vou começar a adicionar todas as coisas que a gente tem que fazer pra deixar o carro pronto. Então, bastante trabalho. Então, é isso, pessoal. O que a gente tem pra fazer aqui no 350Z? Basicamente, a gente vai remover toda essa plotagem. A gente vai fazer recuperação nas peças. Alguns detalhes estão um pouquinho danificados, né? A gente pode ver aqui. Pouca coisa na parte de fibra. Vocês sabem, eu uso um body kit com resina flexível. Isso ajuda bastante a gente conseguir manter o carro intacto. Mas, algumas coisas a gente quer mexer. Por exemplo, aqui, o farol. Eu quero refazer essa parte. Colocar um brilho mais bonito pra realmente parecer um farol. E, principalmente, aqui o capô, né, galera? Que eu tive um probleminha numa gravação aí. E eu quebrei ele de novo. Então, a gente precisa arrumar. Olha como é que tá do outro lado ali, ó. O negócio tá quebrado, entendeu, pessoal? Então, vamos ter que refazer essa parte do capô. E, basicamente, remover toda a plotagem. Pra gente poder fazer uma roupa nova pra esse carro. Eu quero mudar completamente, tá? Vai ser algo muito diferente do que vocês já viram, né? Então, acho que vai ser bem legal. Ó, pessoal, eu quero aproveitar. Já que a gente tem bastante trabalho pela frente. Apresentar um novo mecânico aqui. Que já tá comigo há, mais ou menos, dois anos. Dois anos, não. Dois meses. E aí, rapaziada. Beleza? O Maicon trabalhava junto com o Marcelo. É com o Marcelo, né? É verdade. Só que... Olha só que coisa, né, mano? O Marcelo... Tu saiu do Marcelo? Sim. E ele conseguiu ir pra etapa. Ganhou a batalha. Não sei se tá relacionado com a tua saída. Mas, justamente, o fato dele ter entrado aqui. Que eu também não conseguia ir na etapa, né? Então... Eu acho que tem alguma coisa ali. Não tem nada a ver, não. Bem, o Maicon tá com quantos anos? É, 17 agora. Fiz aniversário agora é dia 8 de março. 8 de março? É. Ô, parabéns. É, obrigado. A gente tava na etapa, né? É. Vocês estavam lá e eu tava só acompanhando pelo Instagram. Que legal. Então, o teu presente de aniversário vai ser a gente começar a trabalhar no Z. Porque, às vezes, a gente só tava pintando parede. Fazendo elétrica. E eu sei que ele gosta de carro. Tava agoniado pra mexer aqui. Sim. Então, agora tem o presente de aniversário pra você poder trabalhar. Obrigado, então. Ó, tava falando pra galera que, como eu não fui na etapa, automaticamente tu não foi. Sim. E eu sei que tu gosta pra caramba de estar junto do Drift. Então, a gente vai fazer o possível e o impossível pra estar na próxima etapa. E a primeira coisa é a gente mexer na parte estética. Tem algumas coisinhas pra gente finalizar. Nada na parte mecânica de motor. Os únicos detalhes que eu preciso fazer é um ajuste na elétrica. Que tá acontecendo algum problema que a gente não sabe. Uma das bombas de combustível não está funcionando. Então, a gente precisa resolver esse problema. E também, a terceira marcha do câmbio não tá engatando direito. Às vezes, ela tá escapando. Então, são duas coisas, basicamente, que a gente vai precisar fazer pra próxima etapa. Desmontar o câmbio, ver se tem algum problema com a engrenagem, com os garfos de engate, enfim. E resolver esse problema elétrico. De resto, somente estética que a gente vai trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o Maicon. Arrancar toda essa potagem, mano. É, isso aí vai ser fácil. Tranquilo? Tranquilo. Então, bora botar a mão na massa. Bem, galera. Já desmontamos tudo aqui o carro. Olha só. Todas as peças já estão aqui no chão também. E é isso aí. Vamos começar agora a trabalhar firme e forte. Pra gente conseguir deixar tudo pronto pra próxima etapa, né? Segunda etapa, então, do Ultimate Drift lá em Santa Luzia, Minas Gerais. Do ladinho de BH. Beleza? Galera, é isso aí. A gente vai fazer, então, uma revelação aí muito bacana. A plotagem nova. Vamos correr atrás aí de patrocínio. E, como eu falei pra vocês, logo, logo, vou lançar aí uma rifa pra rapaziada que quiser ajudar, que puder contribuir pra gente conseguir firme e forte pra esse ano. Beleza? Vou deixando o vídeo por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto. É nóis e... Não se esqueça de se inscrever no canal.